Está começando o UTC! Tiozinho que é o galinho, eu sou o seu pintinho. Eu queria jogar no time, senhor. Tenho chance? Tem, tem. Fraldinha. Fraldinha é nada. Porra, tu não conhece os gigantes do Nordeste, não? Você falou sobre eles. Então, tem o Petkovic lá, tem o Wagner Love, tem o Douglas Costa, tem o Cafu, tem o Kaká. Porra, é só fera, cara. Nós íamos jogar lá com a escola Zico 10, lá pelo Norte e Nordeste, e eles faziam a preliminar. Mas eles jogam com uma trava, com o bracinho amarrado? Não, eles jogam contra a criança. Não, joga normal. O couro come. Igual que negócio assim, pão bolinho, não é assim? Não, não. Porra, a história do pão bolinho é outra, né? Outra. Do cara que estava mamado, você conhece essa história? Conhece. Conta aí pra mim como é que é. Não, você conhece também. Porra, mas contada por você é uma coisa, porra. Tinha o cara no bar, não é isso? É, é isso aí. Daqui a pouco passou o anão, passou... Mas foi no campo jogando pelada, né? O bar, o bar, o bar. Tá vendo? Você é melhor que eu. É, é? Então eu estava no campo, né? Aí passou o anão e o Bebo está olhando. Daqui a pouco o Pedro fala o cara da... Aí corre que o seu time pega o bolinho e está fugindo tudo. Mas ainda não está gravando, cara. Não, mas ainda não começou. Não, mas ainda não começou. Tá bom começar. Porra, tem que... Ele está saindo aí. Não é que ele pode. A regra é ele que faz. Não, não me contaram como era a regra do jogo. O que o Steve Wonder... Aquele... Aquele Steve Wonder... Disse quando ficou cego. O que o Steve Wonder disse quando ele ficou cego? Eu tenho que responder? É? É? Você sabe? Eu não. Chuta nada? Chuta... Chuta bem. Chuta bem. Bem? É. Chutei não. Muito bem. Pô, mas ele já não nasceu cego, não? Não, aí... Aí eu já não sei. Ah, aí é que o bicho pega. Aí é que a gente está falando que o Steve Wonder ficou cego. Então alguém cegou ele. Vida que segue. Entendeu? Qual time de futebol é um grande vazio? O vácuo da gamba. Oi, amor. Oi, vida. Tudo bem? Pode começar. Como se chama a história de um inseto que vive num sono profundo? Abelha adormecida. Por que o óculos foi deixado na escada? Porque era um óculos degrau. Como o ciclista reage a uma notícia ruim? Ele leva um bike. Eu, como bom botafoguense, vim buscar o título. E eu, como bom botafoguense, não vou conseguir. Qual ex-jogador agora é um enxadrista focado em atacar um único tipo de peça? O que é isso? Não sei. É o jogador que mais gosta de jogar xadrez. Não sabe quem é? Não. É o Fernando Torres. Hã? Torres. Tá ligando agora pra falar quem é? Ferrando Torres. É por isso que não tinha rolado. É deslexia novamente. Calma, não explode. Não explode. Tá tudo bem. Eu vou ganhar essa. Em nome de Jesus, Deus, é comigo? Vambora. Durante uma viagem... Ó, mas normal. O carro do guardiola estragou e a esposa dele resolveu mexer no motor. Após alguns minutos, o que a esposa dele gritou pra ele quando encontrou o problema? Pepe, já tirei a vela. Qual é a parte do corpo que sempre ia no Maracanã nos anos 80? Vesicular. Tá valendo já? Desculpa. Ó, eu vou pegar outra porque essa não valeu. Não valeu, não valeu. Não valeu, vai. Por que o ovo que só tem gema foi expulso no futebol? Não sei. Porque a falta é clara. Boa essa. Quem escreveu essa? Não sei. Não sabemos, né? Não sabemos. Acho que foi Ed Gama no grupo de trocadilhos. Inclusive, se um pato jogar um jogo de futebol, o jogo vai terminar empatado, não é isso? Sim. Se um pato se apaixonar por uma pata, é amor patônico. É verdade. Olha só. E o pato chuta de bico, não? Chuta de bico. Você perdeu, cara? Posso? Quando você quiser. Como chama a cerveja que você só toma de dois em dois anos? Bienal. Só que beer now. Sim, mas aí é uma licença poética que eu permito completamente. Sim, claro. Muito obrigado. Você é o arauto do UTC. É muito... Por que o James Bond não conseguiu entrar no restaurante? James Bond? Ou o agente secreto internacional que tem licença pra matar. No restaurante? Restaurante, um espaço que todo mundo come e... Não sei, não sei. Porque tinha uma placa escrito no smoking. Muito bom, né? Vamos fazer aqui, ó. Qual é a jogada preferida do Mick Jagger? A... Luciana Jim... Então, a resposta é rolinho no Stones. Agora a pergunta é, tu sabe o que é Stones? Quem é Stones? Alguém muito dro... É, não sei se pode falar essa palavra. Não, é um jogador. Tu sabe o que é rolinho? Ué, é um rolo pequeno. Isso. É isso? Eu tô falando que eu não sei mesmo. Bom, eu vou tentar ajudar você então com perguntas de... Lê primeiro. Eu vou ler uma aqui, porque... Vamos ver. Qual o nome do jogador que é muito tímido da hora de me dar uns beijinhos? Benjamin Mendy? É um jogador. Benjamin... Benjamin... Mendy. Benjamin Mendy. É. Se tivesse um Pelé aí, talvez... Pelé Zico. Romário Maradona. Esse quadrado mágico... Eu sei. Ah... E o pior é que nem é do mesmo time, né? Não. Nunca jogaram juntos, nem na mesma época. Pelé nunca jogou com o Maradona. Mas o Maradona elogiou o Pelé. Ah, eles jogaram só naquela... Na TV Argentina, que eles ficaram fazendo embaixadinha. Você viu isso? Não. Não. Tá bom. Tira uma dúvida pra mim sobre futebol. Quantos jogadores tem em campo? Onze. Onze. Então são dois times, 22. Então, no total, tem 44 bolas. Por que que só corre atrás de uma bola? Porque cada jogador tem duas bolas. É verdade. É verdade. É explicado. Tem que dizer que se você entrar correndo no gol, você entra com bola e tudo. Não. Olha lá. O cara tá rindo por dentro pra cacete. Não rir. Vambora. O continente não tava se sentindo bem. O que ele tinha? Um continente urinário? É muito melhor do que... Sério. Ásia. Ásia. Eu... Essa foi a ruim deles, né? Qual o melhor lugar para pedir informações sobre prostitutas na Zona Franca? Eu achei que fosse no Posto Ipiranha. Deu aquela... Sabe... Eu fiquei feliz. Foi rápido. O que o cara falou quando chegou na Disney? Uau, Disney. Cê sabe por que que o Mickey e os outros tinham pateta? O Gordo se simpatizou. Jolou pro dia, mesmo. O Faustão se espantou com o tamanho do pé de uma criança. Qual é a empresa de ônibus? Meu Deus, Mickey. Ficou do lado, mano. Vou explicar de novo. Peraí. O Faustão se espantou com o tamanho do pé de uma criança. Certo. Qual é a empresa de ônibus? Não tem sentido. Não tem sentido. Peraí. O Faustão se espantou. Qual é a empresa de ônibus? Isso. Qual? Eita, pé-mirim. Entendi. Eita... Pé-mirim. Eita. Eita, pé-mirim. Eita, pé-mirim. Imaginando o Faustão. Eita. Qual dinossauro que deseja muito ganhar a Copa do Mundo pela terceira vez? Trinanossauro, Alex. Isso nem existe, né? Nem existe isso. Caralho, irmão. Você tá muito impressionado com o que tá aí nesse cara. Tá muito boa essa aqui. Tá maravilhosa? Triceratop. Que eu quase acertei. Eu falei Trinanossauro... É, mas o... É... É, sim. É... Qual é o time de futebol mais refrescante de todos? Flamentos. Eu gostei dessa. E eu não entendo de futebol. Mas eu entendo de Mentos. Qual cantor adora ventiladores? Aguinaldo Timóteo. Peles. Qual a parte do corpo favorita do Muralha? É o estômago. Bem bacana. Bem bacana. Bem bacana. Vamos lá. Com licença. Botaram um peixe num foguete. Qual é o nome do filme? Um Peixe no Foguete. Guelha nas Estrelas. Guelha? Que que? Não, não. Entendi. Eu teria posto um peixe no foguete. Sessão da tarde... Faz mais sentido, né? Ia dar mais certo. Sim, sim. Mas vamos lá. Qual cantor morreu no hospital? Soracaba. Trágico, né? Trágico. Tá com fome, cara? Não. Não. Eu tô de dieta. Apesar que não parece muito, né? Eu quero comer um negócio aqui. Você vai fazer algum trocadilho com isso? Não. Vai acabar me destruindo. É? Então, conta aí. Pô, que que é isso? Não, conta aí, vai. É, você sabe qual é a cidade que te oferece maconha? Há muitas. É o Quebec. Quebec? Gostei. Ah, isso aqui é brincadeira. Você tá maculando a comida, cara. Eu tô. Você tá triste por causa disso que eu tô desenhando aqui? Que que é isso, cara? Que que é isso? Isso aqui é um iluminátil. Pode comer. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau!